DJ Credin, ele é foda, ele quer me deixar maluca Digo aqui adaptado, assim dá tapa na onda Credin, me machuca Credin Me machuca Credin Me machuca Credin Me machuca, pra você eu viro puta Me machuca, me machuca, me machuca O DJ Credin, tá falando pãe safada O DJ Credin, tá falando pãe safada Vou, vou te colocando, eu vou te botando Enquanto ganho porrano, você tá se apaixonando Faz hora de fazer, pã-pã-pã tozinando Vou, vou te colocando, eu vou te botando Vou, vou te colocando, eu vou te botando Toma pau, 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 pau que você merece Toma pau, pau, é o credin que tá no beat Toma pau, 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 pau que você merece Toma pau, 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 pau que você merece Toma pau, 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 pau que você merece DJ Credin, o brabo do Espírito Santo DJ Credin, ele é foda, ele quer me deixar maluca O DJ Credin, tá falando pãe safada O DJ Credin, tá falando pãe safada Vou, vou te colocando, pô, eu vou te botando Enquanto ganho porrano, você tá se apaixonando Faz hora de fazer, pã-pã-pã tozinando Vou, vou te colocando, pô, eu vou te botando Vou, vou te colocando, pô, eu vou te botando Toma pau, 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 pau que você merece Toma pau, pau, é o credin que tá no beat Toma pau, 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 pau que você merece Toma pau, 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 pau que você merece Toma pau, 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 pau que você merece DJ Credin, o brabo do Espírito Santo O GAU, 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 O